O que é que é que é a terra? É a terra que cobra aí É que é o povo É que é o povo É que é a terra É a terra É que é a terra Não tem problema A pista aqui não tem a pista Opa 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 Issa Opa Opa Não, 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 não. Não, não, não.